RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar a forma expandida de um número. E, para isso, vamos dizer que eu tenha esse número aqui. E o que eu quero pensar aqui é em quantas unidades, quantas dezenas e quantas centenas tem esse número. Para descobrir isso, nós podemos olhar para o valor posicional. Aqui, nós temos a casa das unidades, portanto, nós temos duas unidades. Aqui, nós temos a casa das dezenas, com isso, nós temos três dezenas. E aqui, nós temos a casa das centenas, e com isso, o número tem oito centenas. Ou seja, esse aqui é o número 832. E ele é a mesma coisa que 800, isso porque nós temos oito centenas mais três dezenas, que é a mesma coisa que 30, mais duas unidades. Portanto, expandir o número 832 é reescrevê-lo como 800 mais 30 mais 2. Essa aqui é a forma expandida do número. Ou seja, você escreveu esse número aqui em termos de centenas, dezenas e unidades. Deixa eu colocar mais um exemplo aqui. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. ou seja, tente achar a forma expandida dele. Primeiro, nós começamos olhando para essa casa aqui, que é a casa das centenas. E nós temos quatro centenas, que é a mesma coisa que 400. Essa segunda casa aqui é a casa das dezenas, e nós temos uma dezena, que é a mesma coisa que 10. E, por fim, somamos com as unidades, sendo que nós temos cinco unidades. Então, mais cinco aqui. E, com isso, esse é o número 415, que tem essa forma expandida aqui. Agora, o que acontece se você tivesse o contrário? Por exemplo, se eu te desse a forma expandida e te perguntasse que número é esse, você conseguiria responder? Por exemplo, se você tivesse aqui 700 mais 4, você conseguiria colocar na forma que chamamos de padrão? Ou seja, nessa forma aqui, se nós somarmos isso, vai dar 704. Mas você pode pensar isso em termos de valores posicionais. Isso porque aqui nós temos a casa das centenas, aqui a casa das dezenas, e aqui a casa das unidades. Primeiro, quantas centenas nós temos? Nós temos 700 aqui, que é a mesma coisa que sete centenas. Então, sete centenas aqui. E quantas dezenas nós temos? Bem, nenhum desses termos aqui representa as dezenas, o que significa que nós temos zero dezenas. e, por fim, nós temos quatro unidades que podemos colocar aqui. Ou seja, formamos o número 704 na forma padrão. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!